A partir da próxima segunda, Griselda na área, isso mesmo, Griselda da Silva Pereira, mas pode chamá-la de Pereirão. Viva o Pereirão! Faz tudo, marido de aluguel, uma daquelas mulheres fortes que não tem medo da vida. Na vida, tudo é uma questão de jeito. Quis o destino que ela cruzasse o caminho de Renê, que é casado com Tereza Cristina, mas essa daí, o nariz empinado. Sou espaçosa, sou espaventosa, não sou bem. Pra aturar as manias da Dondoca, só mesmo Crodoaldo Valério. Cro Valério. É Crodoaldo. Cro, nosso jeito do cartório trocou, né? Cro, para os mais chegados, é o mordomo que todo mundo queria ter por perto, não é? Pronto, vai sobrar pra mim. A partir da próxima segunda, a Globo traz pra você uma versão especial de uma das nossas novelas de maior sucesso. Ina Estampa. Tiraste a sorte grande? Essa vez não cheguei nem perto. Toda semana é assim, né? Não desisto, um dia eu chego lá. Pode, pode. 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 Pode.